Essa palavra falou muito o meu coração porque eu tenho um livro de devocionais que a gente faz todos os dias e nem era a devocional desse dia, mas o título dessa devocional me chamou muito a atenção porque o autor ele coloca assim, o que há na sua caixa? E eu quero começar fazendo essa pergunta e daqui a pouco eu vou fazer de novo, o que é que há na sua caixa? E ele baseou essa meditação nesse versículo que diz Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro Você não pode servir a Deus e ao dinheiro Isso está escrito no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 6, versículo 24 E eu te pergunto, o que há dentro da sua caixa? E eu quero usar as crianças, obviamente, para trazer essa ilustração Numa loja, talvez de brinquedos ou de coisas especiais para as crianças O pai entregou ao filho uma caixa vazia e disse assim para ele Filho, pode pegar o que você quiser, mas terá de ser somente uma coisa Uau, que desafio, hein? O que você vai escolher? O que as crianças escolheriam? Se me largar dentro de uma loja que vende brinquedos, por exemplo Eu ia falar, pai, pode ser duas, pode ser três Cada um gosta de alguma coisa, eu gosto de brinquedo Bom, de certa forma, Deus nos dá a mesma oportunidade Um milhão de coisas compete pela nossa afeição e atenção, já reparou? Mas somente uma pode ser o trono do nosso coração Todas essas coisas que a gente vê ao nosso redor fazem promessas, né? Algumas nos prometem prazer, outras nos prometem emoção Outras nos prometem status, que vai impressionar todas as pessoas que estão ao nosso redor E outras ainda prometem evitar o sofrimento Então a gente ouve essas vozes sussurrando ou gritando essas promessas o tempo todo para nos atrair Conversas no trabalho, as propagandas na televisão, outdoors, papos com os amigos E todas as outras formas de comunicação prometem realizar os nossos sonhos Já pensou? Todas essas coisas são como os vendedores competitivos nas feiras, né? Tentando nos convencer a nos aproximarmos de suas barracas para comprar o que estão vendendo Está acontecendo isso no shopping, né? Você anda nos corredores para passear, parece que os vendedores querem te puxar para dentro da sua loja Mas lembra-se do comecinho dessa meditação, nós temos que escolher apenas uma coisa Para colocar na nossa caixa Que desafio para esse garotinho, hein? Desafio para mim e para você também E aí? O que você vai escolher? Se te derem uma caixa para você escolher uma coisa Em meio ao ruído de todas essas vozes Nós temos que nos esforçar para ouvir uma outra voz Que diz assim Eu sou o caminho, a verdade e a vida Isso está em João 14, 6 E essa voz nos oferece a aventura de uma vida abundante Bom, se nós permitimos que isso venha para a nossa caixa Se for a coisa escolhida para a sua caixa Então minha pergunta nessa manhã O que é que você está colocando na sua caixa? O que realmente é importante para você? O que realmente ocupa o primeiro lugar na sua vida? Os apelos são muitos, né? As vozes são muitas E no meio desse barulho todo Talvez você está sendo distraído Em escolher aquilo que é verdadeiro Aquilo que é eterno Aquilo que vale a pena, né? Aquilo que deve escolher o primeiro lugar no seu coração Então talvez nessa manhã eu te traga para refletir O que é que você está colocando na sua caixa? Ou de repente você teve consciência e acabou de ganhar essa caixa O que você vai colocar dentro dela? O que você vai preencher o espaço dessa caixa? Cuidado, hein? Que dependendo daquilo que a gente escolhe Pode escapar por um lado da caixa, pela tampa Algo que é passageiro, que não tem profundidade Que não tem conteúdo, que não tem essência Eu sou o caminho A verdade e a vida Essa é a principal voz Que você deve escolher E é o que você deva escolher Para realmente entrar na sua caixa E ocupar o seu coração Eu queria ler um pensamento Que Eich Reinhardt colocou Ele diz assim Aquilo que você escolher servir Se transformará naquilo que você adora Profundo, não é? Aquilo que você servir Vai se transformar naquilo que você adora Aquilo que você colocar dentro da caixa Vai ser aquilo que vai ocupar 100% do seu coração Então cuidado, pense bem antes de escolher Veja que você pode escolher uma coisa só Então escolha aquilo que não vai trazer engano Escolha Jesus Porque Ele é o caminho à verdade e à vida Que bom a gente começar o programa logo Escolhendo coisas boas E eu quero orar junto com você Senhor, muito obrigado por esse momento de oração Te agradecemos Senhor Porque estamos juntos com toda a família brasileira Que nos assiste nesse momento Num ano que se inicia No primeiro mês do ano Nós queremos Senhor, apresentarmos a nossa caixa Muitas vazias Muitas que já acomodaram tantas coisas Muitas que não preencheram o coração Muitas tão enganosas Muitas tão enganosas Tão passageiras Tão imperfeitas Mas nós entregamos a nossa caixa A caixa do nosso coração Para escolher aquilo que é eterno Aquilo que é profundo A vida O caminho E nós entendemos que Jesus É o caminho É a vida E é isso que nós queremos que ocupe A nossa caixa A caixa do nosso filho Da nossa esposa Do nosso marido Da nossa família Daqueles que a gente ama E que o Senhor possa nos usar Para trazer essa mensagem A todos aqueles Que ainda não souberam Que a vida O caminho Jesus É a melhor forma De preencher a caixa Do nosso coração Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Para receber todas as novidades Do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar A Rede Super Nas redes sociais E se inscreva no canal